Olá, estamos com você mais um dia. Um dia onde Deus nos dá a oportunidade de nós abrirmos a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia. E nós hoje vamos abrir a Palavra de Deus numa passagem de 2 Coríntios, capítulo 2, em dois versículos, 14 e versículo 15. E também em João, capítulo 15, em outras passagens que têm a ver com o tema que está aí na tua tela. Exalando o bom perfume de Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Se Cristo está em nós, nós precisamos e devemos exalar o bom perfume dEle. O bom perfume dEle é o caráter dEle, as virtudes dEle. É a essência de Cristo na nossa vida, sendo então vivida para que outros vejam Cristo em nós. É muito tremendo. Então eu convido você hoje para estar comigo, abrindo a tua Bíblia também, nesta passagem. E juntos nós vamos entender um pouco sobre como é importante nós exalarmos este bom perfume. Amém? Eu louvo a Deus pela parceria que nós temos aqui nesse ministério com a Nelly Modas. E hoje eu estou vestida com uma saia muito bonita, olha só. Ela abre aqui, ela é toda diferente, bonita. E você pode adquiri-la. E pode ficar muito bonita também. É só você ver o número que está na tua tela. O contato da pastora Nelly. Para quem eu quero nesse momento enviar um grande abraço e agradecimento por esta parceria tão valiosa, tão importante. E também dizer para você que você pode ligar para esse número. E você pode então agendar a tua visita para a loja ali e conversar com a Nelly. E também ver tudo de bonito que tem lá, que vai ficar muito bem em você. Tá bom? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, a IADAM. Uma igreja atuante, missionária, uma igreja visionária, pastoreada pelo pastor Jonatas Câmara. E você poderá conhecer melhor aí, através do site da IADAM, que está aí na tua tela. Para você já entrar e conhecer um pouco melhor. Nós louvamos a Deus também por um braço direito, um braço forte na igreja, na área da educação, que é a Faculdade Boas Novas. Na tua tela você vai ver também os contatos. E também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E nós também podemos dizer que esse programa é um oferecimento de todos os semeadores. Você que semeia nesse solo fértil, com certeza Deus tem uma recompensa para você. Porque você está aliado a nós aqui juntos. Nós estamos levando a palavra de transformação. Palavra de vida. Palavra de Jesus. O Evangelho de Cristo. E você faz parte também. Quando você semeia nesse solo bom e fértil, você também está levando boas novas. E você nem tem ideia de onde ela alcança e dela. Ela entra em lugares distantes, em cidades, em vilas, em vilarejos, em cidades que são capitais, em cidades menores. Em maioria dos estados do Brasil. E ali ela entra também em penitenciárias, prisões. Você não tem acesso no hospital. Você não pode chegar lá para visitar aquela pessoa. Mas a Boas Novas entra com a palavra de Jesus. E quando você é um semeador, você está fazendo esta obra acontecer também. Então hoje, Deus vai lhe recompensar, com certeza. Mas vai aqui o nosso muito obrigado. E agradecimento por você estar conosco. E se você gostaria de também ser um semeador deste ministério, está aí na tua tela. Banco Badesco, agência está aí, é 3734, dígito 6, conta bancária 15.450, dígito 4. Você pode conferir esse número. Você estará abençoando também esse ministério da palavra que tem abençoado a tua vida. Então chegou a hora de você também retribuir, abençoando quem também abençoa. Então a Boas Novas tem sido esse canal, então oferte, abençoe ela. Nós não estamos aqui falando que você deve dar o seu dízimo. O teu dízimo é na tua igreja, onde você congrega. Mas aqui a Boas Novas precisa de ofertas voluntárias, ofertas de amor. Para que ela possa levar a Boas Novas. Amém? No final deste programa, nós vamos orar com você. Então eu já te convido a ligar para esse número que está aí na tua tela. Não está enfeitando não, esse número é para você usar. E você vai ser bem atendido por alguém que vai ouvir a tua causa, vai anotá-la. E nós vamos aqui orar por aquilo que você precisa. Amém? Ontem eu estava entrando, eu entrei na fanpage e muitos pedidos. Muitas pessoas estão com causas pelas famílias. Tem um que especificamente pede oração pela sua sobrinha, que vai passar por uma cirurgia. Outro está pedindo pelo seu pai. Outro está pedindo pela sua família, pelo seu casamento, por portas de emprego. Então nós vamos orar pelos nossos irmãos também, que entraram nessa fanpage, para colocar os seus pedidos de oração. Eu convido você também a ligar para nós hoje e juntos, nós vamos juntar todos os pedidos. Estaremos entrando diante do trono da graça de Deus. Eu quero dizer algo para você antes de nós irmos para o nosso intervalo, de que nós cremos no poder da oração. E eu creio que quando eu e você oramos, Deus nos ouve. E Deus responde o clamor dos seus filhos. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Mas é possível também porque você está orando. Você está pedindo a Deus. A Bíblia fala também, clama a mim. Em Jeremias capítulo 33. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas, diz o Senhor, que você não sabe. Clama, eu vou te responder e lhe anunciar coisas grandes. Então Deus, quando nós clamamos, Ele responde. Portanto, hoje não desanime de orar pelo teu filho, pelo teu casamento, pela tua família, pelas tuas circunstâncias, que podem parecer totalmente impossíveis e complicadas. Não olhe para elas, olhe para Deus. Não coloque o teu foco na tua dor, mas coloque o teu foco naquele que pode mudar o quadro. Quando Davi chegou para Golias, aquele grande gigante, ele sabia que o gigante era grande, maior do que ele. Ele sabia que ele era enorme, que ele era forte, que ele era o que assustava todo mundo. Ele sabia que ele era grande. Mas Davi não estava focado naquele grande gigante. Ele estava focado em quem estava com ele, do lado dele, que era Deus. Muito maior do que aquele gigante. Então quando você tem esse foco correto de quem Deus é, da grandeza de Deus, os teus problemas vão parecer tão grandes assim. Porque o teu Deus, o Deus a quem você serve, ele é maior do que esses problemas. Amém? Nós vamos então orar para esse Deus hoje. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas eu aguardo você hoje, comigo, na palavra, falando sobre esse tema. A importância de exalar o bom perfume de Cristo, nas nossas atitudes, na nossa vida. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, eu aguardo você daqui a pouco mais comigo. Eu aguardo você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. E nós vamos hoje falar em uma passagem muito tremenda, que está aqui em 2 Coríntios capítulo 2. Nós estávamos, algum tempo passado, quem sabe já um mês, um mês e meio, nós fizemos um estudo em 1 Coríntios e 2 Coríntios, muito valioso. E eu sei que Deus falou muito com você, porque falou também muito comigo, através deste estudo. Então, nós vamos voltar só para dois versículos aqui, nesta passagem de 2 Coríntios, que diz assim, o versículo 14 e o versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 2. O versículo 14 fala o seguinte, vamos achar aqui. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto aos que são salvos, como nos que se perdem. Nós somos aqueles que, a Bíblia diz, sermos o bom perfume de Cristo. Não somente para Deus, aqui está dizendo que é para Deus, mas para todos que estão à nossa volta. E hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão de nós sermos este bom perfume que exala esta fragrância. E dizer para você que, com certeza, Cristo tem um bom perfume, a pessoa dEle. Mas esse bom perfume que nós vamos falar hoje aqui, ele deve ser visto em nós, exalando, nós exalando o bom perfume de Cristo. Porque nós sabemos que Ele tem, quem Ele é. Mas esse bom perfume tem que ser visto e tem que ser exalado das nossas vidas. E quando a gente fala do bom perfume, nós estamos falando do caráter de Cristo na nossa vida. Esse é o bom perfume. É a essência de Jesus em nós. São os frutos dEle, de quem Ele é. Jesus é amoroso, Ele é um Deus de paz, de alegria, de amor, manso. Todos os frutos, né? É evidência de quem Jesus é na minha vida. Eu vou exalar o caráter dEle. Através das minhas atitudes. E essas atitudes de Cristo vão ser como um bom perfume para as pessoas que estão à minha volta. Que precisam ver Cristo. E Cristo é visto e percebido na nossa vida. Tem também uma passagem em Coríntios que fala que nós somos como se fosse o livro aberto. Onde as pessoas vão ver. Nós somos uma Bíblia para muitas pessoas. Que não leem a Bíblia, mas leem a nossa vida. Olham para nós. E veem em nós atitudes diferentes. Atitudes de bondade, de misericórdia. Pessoas que precisam disso. De ver a essência de quem Cristo é em nós. Então quando a gente fala do bom perfume, estamos falando do caráter de Jesus. Exalando o bom caráter dEle. O caráter de Cristo, a essência dEle através da nossa vida, através das circunstâncias que a gente passa. Em todos os momentos, nos lugares onde Deus tem nos colocado. Nas circunstâncias da nossa família, no trabalho, no emprego, no ministério. Em todos os lugares onde Deus tem nos colocado. Exalando Ele, o seu caráter, através, não só falando, mas do nosso viver. Na nossa vivência diária, nas nossas atitudes. Amém? Então é isso que nós vamos hoje conversar um pouco. Isso, então, como que isso acontece? Nós vamos falar aqui, então, algo muito importante. Para que eu, então, exale o bom perfume de Cristo, eu preciso estar em Cristo. Cristo precisa estar dentro de mim. Isso significa eu ter um relacionamento de comunhão e amizade com a pessoa de Cristo Jesus. Não que Ele é uma pessoa assim. Ele é pessoal. E, aliás, Ele encarnou como uma pessoa. Ele sabe o que é ser carne, sentir dor, sentir tristeza, solidão, fome, sede. Porque Ele também andou nesta terra na forma de um homem. Mas hoje Ele está nos céus. Ele intercede por você e por mim. Ele é o nosso advogado. Mas a Bíblia diz também que eu posso e devo ter esse relacionamento com Jesus. Permanecer nele. Assim, quanto mais eu permaneço em Jesus, em comunhão com Ele, mais o caráter dEle estará na minha vida. E mais eu vou exalar este bom perfume. O caráter dEle, a essência dEle também vai ser vista através das minhas atitudes. E como é que eu posso, então, exalar esse bom perfume? Numa vida de obediência a Ele. Então, esse relacionamento com Jesus, não é só você chegar e ler Bíblia. É importante estudá-la, lê-la, meditar nela, orar, falar com Jesus. Mas, além de falar e orar e louvar, é importante também ser obediente a Ele. Submisso ao que Jesus deseja para a minha vida e para a tua. Nos render aos pés de Jesus. Amar Jesus. Amar, obedecer, submeter, nos render, são atitudes primordiais. Essenciais. Não são atitudes que, ah, essa aqui eu acho que eu posso, essa eu não posso. Eu vou... Quero que Jesus seja visto na minha vida, o bom perfume dEle. Mas, para que isso aconteça, precisamos ser obedientes, rendidos a Ele, fiéis a Ele, amigos de Jesus. Rendidos, submissos, obedientes. Tem um pré-requisito aqui. Tem algo muito importante. São imprescindíveis. Amar Ele. E tem uma passagem na Bíblia que diz a importância de estar em Cristo. Porque somente vou exalar o bom perfume, o caráter dEle, quando eu estou nele. Permaneço em Jesus. João 15 fala isso. Aliás, João 15 é uma passagem onde o próprio Jesus fala isso para os seus discípulos. Interessante que muitas coisas na Bíblia são escritas por pessoas, como o apóstolo Paulo. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E Deus, então, falou e Ele escreveu. Mas essas palavras aqui foram o próprio Jesus, da boca dEle, que saiu para falar para os seus discípulos. E Jesus fala assim, olha, no versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Mas, como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, ele só vai produzir porque ele está conectado aqui na videira. Então, Jesus fala, eu sou essa videira verdadeira. Então, Ele fala, e o meu Pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta e limpa. Né? E Ele, para que dê mais fruto ainda. E vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Olha a palavra que Jesus fala. Permaneça. Vocês querem o meu caráter em vossas vidas? O meu bom perfume? O segredo está aqui. Permaneça em mim. E eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se ele não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar frutos, se vocês não permanecerdes em mim. Jesus, uma lógica, uma coisa que não é difícil de entender. Jesus está falando, vocês querem dar bons frutos? Vocês vão permanecer em mim. Então, eu vou colocar aqui no outro sentido. Se nós quisermos exalar o bom perfume de Cristo, temos que permanecer em Cristo. E quantas e quantas vezes nesse um capítulo, que é o capítulo 15 de João, Jesus fala permanecer. Olha no versículo 4. No versículo 4, ele fala três vezes. Permanecei, permanecerei, permanecer, permanecerdes. No versículo 15, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, versículo 6, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Tem um condicionar. Tem pessoas que pedem de Deus, mas não querem relacionamento com Deus. Pedem porque querem para o seu próprio uso, seu egoísmo, mas não querem ser amigos de Deus. E essa é a importância hoje, dessa palavra. Porque nós vamos exalar o bom perfume daquele do qual nós somos amigos dele. Andamos em amizade, em amor. Não só querendo os milagres que ele pode fazer, as bênçãos que ele pode dar. Muitas pessoas não querem Jesus. Só querem os milagres. Não querem relacionamento. Não querem ser obedientes. Não querem ser submissos a Jesus. Não querem se render a sua vida ao Senhor e o dele. Mas querem usufruir de todas as bênçãos dele. Mas Jesus fala, se você permanecer em mim e eu em você, você pode pedir o que você precisar e será feito. Relacionamento. E aí Jesus está dizendo para eles, permanecei, permanecei. Quantas vezes essa palavra está aqui falada. É importante quando nós falamos aqui do bom perfume de Cristo. Essa palavra permanecer, ela é muito forte. Por quê? Porque quando se fala de perfume, e nós entendemos que esse perfume é o caráter de Cristo em nós. Por isso que nós temos que permanecer nele. Mas levando isso também numa ótica do sentido da palavra literal perfume. Um bom perfume, falando-se na área cosmética, o bom perfume se caracteriza pelo poder de fixação que ele tem. Um perfume barato, que não custa nada. Dois reais, um real, cinco reais um jarrinho de perfume. É um perfume barato. Esse perfume você vai colocar em você e logo em dez minutos você vai cheirar e não tem mais perfume. E foi embora. Não tem um poder de fixação nele. Ele não permanece em você. Está entendendo? O que que dá? Então faz de um perfume, um perfume valioso. Perfume caro. É o poder de fixação que ele tem. Você coloca ele no teu braço, um pouco aqui. E aí você, nas tuas mãos. E daqui a pouco passa-se uma hora. E aquele perfume está em você ainda. Você cheira aquele perfume. O poder de fixação, fixa ele em você. Aqui no Amazonas nós somos abençoados por uma árvore, por uma planta chamada pau rosa. E essa planta, cosméticos e lojas, não vou dizer o nome, mas você deve comprar nelas que vêm de perfume. Elas vêm para cá, seus laboratórios, para buscar essa planta, o pau rosa, que tem aqui no Amazonas. Porque esta planta, aliada com o perfume, ela tem um poder de fixação. Então os laboratórios, eles querem ela, porque quando colocam ela no perfume, o perfume dura, permanece. Tem o poder de fixar aquele perfume. Então quanto mais caro é o perfume, mais será o poder dessa fixação. Ele fica na tua pele e você não passa em cinco minutos aquele aroma. Ele consegue durar uma hora, duas, um bom tempo na tua roupa e em você. Esse é o poder da fixação. Mas ele fixa porque ele permanece. Permanece em você. Então essa é a importância de nós permanecermos em Cristo. Porque quando nós estamos nele e ele em nós, nós vamos exalar o bom perfume dele. E como o mundo precisa de Cristo. Não somente as pessoas fora, no nosso lar, é o melhor lugar. Começa na nossa casa. É lá que os nossos filhos, esposos, parentes, familiares, precisam ver as boas, a essência, o caráter de Cristo na minha vida. Não é somente fora de casa, é no meu lar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar permanecida, permanecer em Cristo e ele estar, perdão, em mim. Permanecer, diz, em mim. É a palavra hoje que Jesus tem para você. Quanto mais eu estou nele e ele está em mim, mais eu vou exalar o bom perfume dele. Mas é perigoso aqui algo que eu quero te comentar aqui com você. O pouco permanecer também é perigoso. E eu não sei se existe essa palavra, o pouco permanecer. Vamos dizer, fazer turismo na presença de Jesus. Um dia estou lá, outro dia não estou. Isso não é permanecer. Um dia eu estou mais perto, outro dia não quero mais. Sabe aquela instabilidade na vida da pessoa que não sabe se ela quer Deus, se ela quer ir para a igreja, se ela quer servir Jesus, se ela quer compromisso com Deus. Ela é instável nos seus caminhos. Ela não permanece firme, não permanece em Cristo. E aí é perigoso. Porque ela vai para um ambiente que não é um ambiente bom, um ambiente perigoso, onde a presença de Cristo não está. E ela quer chegar lá e ao invés dela levar o bom perfume de Cristo, o caráter dele ali, ela é influenciada pelo odor e pelo mau cheiro do mundo, das coisas, de lugares no mundo que tem coisas más. Companhias, companhias más, lugares onde a pessoa que tem o bom perfume nem deve estar. E ela chega lá, em vez de ela exalar o bom perfume, ela começa a adquirir aquilo que as pessoas têm. Os seus maus hábitos, hábitos mundanos, músicas mundanas, conversas, vestimenta, atitudes, palavra. Porque a pessoa que não tem Deus, se você escutar bem ela, de 10 palavras, 7 ou 6 são palavras sujas, palavrão. Eu conheço pessoas que, você vai falar com ele, de 10, 5 são palavras imundas, sujas, imorais. Então vai lá, o irmãozinho que não tem uma permanência em Cristo, vai para aqueles lugares, para aquelas pessoas, em vez dela levar o bom perfume, ela é contaminada. E ela então não vem exalar, não vem influenciar, não vem demonstrar o bom perfume. Permanecer tem um preço. Permanecer em Cristo, é permanecer em submissão ao Senhorio de Cristo na minha vida. Permanecer em Cristo, é permanecer em obediência ao que Jesus quer para mim. Permanecer em Cristo, é renúncia da minha carne, do que eu quero, da minha vontade. Porque nós temos uma vontade. A nossa luta é contra a nossa carne também. Porque o nosso eu, quer fazer coisa errada, quer fazer coisa do nosso jeito, quer ser malcriado, quer ser obstinado, quer ser teimoso, quer ser maldoso, quer ser invejoso. É só dar espaço para a carne, meu irmão, que a carne vai longe nas maldades. E você tem carne, eu também, somos carnais. Quando Cristo entra na minha vida, Ele vai dominando esta carne. Ela vai se morrendo, ela vai se subjugando ao Senhorio de Cristo. Por isso eu tenho que permanecer nele, para que os bons perfumes e o caráter dele saiam da minha vida. Saiam das minhas atitudes. Porque se eu não estiver nele, o que vai sair de mim é só coisa que não é boa. E é uma luta. O próprio apóstolo Paulo fala disso em Romanos capítulo 7. Ó miserável homem que sou, coisa boa que eu quero fazer, eu não faço. Mas as coisas ruins que eu não quero, essa eu faço. Então é uma luta. E hoje Deus está falando conosco a necessidade de nós permanecermos em Jesus, em obediência, em renúncia, em rendição. E o perigo está justamente aqui, no pouco arraigar, no pouco permanecer. Porque se eu permaneço pouco, eu posso facilmente ser influenciada por outros, por outras pessoas, pelo estilo de vida, pelas coisas que o mundo oferece, que não são bons. Eu vou continuar esse assunto com você, no próximo bloco, nós vamos dar aqui uma pequena parada e vamos voltar sobre este assunto. Exalando o bom perfume de Cristo, exalando a essência, o caráter de Cristo na minha vida. Só lembrando aqui, recapitulando, que permanecer em Jesus, envolve obedecer Jesus, me render a Ele, amar a Ele, desejar estar na presença dEle e ser submisso a Ele também. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre como é importante eu e você exalarmos o bom perfume de Cristo. Como é importante eu e você termos na nossa vida, Cristo, permanecer nele, em obediência, em submissão, para que o caráter de Cristo seja visto nas nossas atitudes, no nosso viver diário. Sabe, é tão importante isso, porque o mundo jaz no maligno. O que vem do mundo, das coisas do mundo, dos pensamentos mundanos, não é coisa boa, não tem bom perfume lá. O maligno, o mundo jaz no maligno, maligno o que significa? Qual que é o sinônimo de maligno? Morte. Onde há malignidade, não há vida, há morte. E o que significa morte? Perdição, podre, perdão, podridão. Morte não tem cheiro bom, quando tem uma coisa morta, tem mau cheiro, é podridão. E podridão é mau cheiro, não é perfume. Estamos falando hoje sobre exalar o bom perfume. Então, em Satanás, no mundo, nas coisas ruins do mundo, não tem um bom cheiro de Cristo. Não tem aquela coisa boa, não tem a presença dele. E onde Cristo está, haverá o bom cheiro de Cristo. Na vida da pessoa que tem Cristo como Senhor da sua vida. Então, do inimigo, você não pode esperar uma coisa boa, porque não há bom perfume nele. Eu quero, nessa hora, dizer uma coisa para as mães que oram. Você fala, mas eu sou a única pessoa na minha casa que tem esse bom perfume de Cristo. Sou eu a única que oro, que busco Deus, que ando na presença de Deus, que permanece em Jesus, que tem o caráter de Cristo. Está todo mundo longe de Deus, permaneça em Cristo. Porque o teu permanecer vai trazer os outros para Jesus. Permaneça. Continue orando, continue buscando, continue intercedendo, continue lendo a Bíblia, orando, indo para a casa do Senhor. Sendo amável com o seu filho, interceda por ele. Porque você, permanecendo em Cristo, vai fazer com que outros venham permanecer. Vão ver Jesus nas tuas atitudes. Permaneça, permaneça. Você fala, eu estou só, estou cansada, só eu estou permanecendo, eu não aguento mais, eu tenho que perseverar. Mas, através do teu bom perfume, do teu caráter, do caráter de Cristo em você, outros virão, outros serão salvos. Os teus serão abençoados pelo bom perfume de Cristo na tua vida. Então, persevere, não pare. Tem um versículo para você hoje. Está em Gálatas, capítulo, se não me engano, capítulo 6, versículo 9, versículo 8, que fala assim, Não canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo, se você não cansar, você vai colher coisas boas. A recompensa virá. Então, não canse de exalar este bom perfume. Que às vezes cansa, não somos retribuídos, ninguém nota, ninguém nos encoraja, muitas vezes. Mas que você possa permanecer em Jesus, exalando o bom perfume, nas atitudes de Cristo, através da tua vida. Atitudes de amor, atitudes de perdão, atitudes de graça, de misericórdia, atitudes de bondade, de paciência. Esses são, esse é o caráter de Cristo. Caráter de amor, paciência, bondade, mansidão. Isso aí é o bom perfume. É a essência de Cristo sendo vivida na nossa vida. Agora, existe um processo pelo qual podemos passar para exalarmos ainda mais o bom perfume de Cristo. E qual processo é esse? É que Deus permite na nossa vida sofrimento. Deus permite adversidade, aflições. Deus permite tribulações, aflições, portas fechadas, dores e adversidade na vida da pessoa que serve ele. Para que essa pessoa venha exalar ainda mais através do sofrimento, através das coisas que parecem que vão esmagá-la, fechar a porta, as tribulações, né? O bom perfume vai sair ainda mais da vida desta pessoa. A essência de Cristo sairá da tua vida e da minha, em momentos onde nós não queremos passar, por circunstâncias que nós não queremos viver, porque elas nos ferem, nos machucam. Mas é nelas que ele nos molda, que Deus nos forja, que Deus nos refina, que Deus nos aperfeiçoa, que Deus nos trata para que o bom perfume de Cristo saia da nossa vida. Para que o caráter de Cristo, a essência dele, venha a fluir do nosso caráter, da nossa vida. Você está entendendo que Deus permite isso na tua vida, para que você possa exalar ainda mais o perfume, o bom perfume de Cristo. Então é ele que está te perfumando, no momento da tua dor. Você fala, mas eu não quero passar por essa dor, eu não quero passar por essa afronta, ou por essa desonra, ou por essa porta fechada, por essa aflição. Não, é uma oportunidade que Deus está te dando, de você exalar ainda mais o bom perfume dele. Isso quer dizer que através de todas essas circunstâncias negativas, que você reclama e acha elas horríveis, é o momento de Deus estar te perfumando, de Deus estar trabalhando o teu caráter e o meu, e nos fazendo pessoas aptas, fortes, trabalhadas, moldadas, para exalar o caráter dele. Em outras palavras, essa luta é Deus te perfumando. Essa dor, essa dificuldade, é Deus fazendo uma boa obra, para que você se pareça mais com Jesus. E é isso que o mundo precisa hoje. Pessoas que não falam tanto de Jesus, mas que vivam Jesus. Que vivam no seu sorriso, no seu amor, na sua atitude, na sua palavra, no seu modo de agir, no seu amor. Abraçando, doando, socorrendo, porque esse caráter que sai de Cristo, da nossa vida, é um caráter de ação, de fazer. Fazer o bem às pessoas, ser amável, perdoador, são atitudes, não é só um sentimento, é uma atitude que tem ação envolvida. Esse bom perfume, são as boas atitudes de Cristo, sendo vividas dentro de mim, no meu caráter, na minha vida. Por isso, não murmure, não reclame, ele está te perfumando. Olha o que diz 1 Pedro 4, versículo 12, amados, isso aqui é para os crentes, para os irmãos da igreja. Não estranheis, amados, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária os estivesse acontecendo. Meu Deus, que luta, que atribulação, que aflição. Ele vai me estranhar, meu irmão. Pelo contrário, alegrai-vos, porque vocês são co-participantes do sofrimento de Cristo. Mas também, na revelação da sua glória, vocês serão, alegrarão, exultando das vitórias que virão. Porque você está junto com ele na luta, você vai ter a vitória também com ele. Então, não estranhe o fogo ardente que está no meio de você. Deus tem um propósito para esse fogo ardente, está ali para purificar vocês, a fé de vocês, o caráter. Para que vocês exalem o bom perfume de Cristo. A essência dele, a vida dele. Então, Deus permite sim, essas aflições. Para nos restaurar, para nos forjar, para nos preparar, para nos fazer pessoas melhores. Para nos tratar, refinar, aperfeiçoar. Tirar o orgulho de nós, a maldade do nosso coração. Sabe? Porque o bom perfume dele em nós, nos permite perdoar, nos permite amar, nos permite aceitar, nos permite submeter, nos permite honrar a outros. Mas, a nossa obstinação, o nosso jeito, o nosso perfume que não é bom, né? Que a gente acha que tem a luz própria, eu, meu, eu, só tem orgulho, só tem maldade. Que bom perfume haverá na minha maldade, na minha essência? Por isso, eu tenho que estar permanecendo nele, permanente nele, obediente a ele, firme em Jesus, conectada em Jesus. Para que o bom perfume de Jesus, saia da minha vida. A essência dele, o caráter dele, em mim. Ele vai permitir dores, vai permitir tribulações, vai permitir tudo isso. Para que eu venha a ser mais moldada e ele ser visto mais na minha vida. O orgulho que nós exalamos, muitas vezes, ele não vai abençoar vidas, não vai construir ninguém. Ele não capacita você, ele só desfaz. Desfaz o perdão, desfaz a união, desfaz o conserto, a restauração e a restituição que você tanto pede de Deus. Ah, Deus restaura meu lar, restitui a minha família. Mas não queremos exalar o bom perfume, não queremos que Cristo nos forje. E aí a gente quer do nosso jeito, a nossa maneira. E aí o nosso jeito, a nossa maneira, é a maneira do orgulho. E a maneira do orgulho não é a maneira da restituição. No orgulho, na sua suficiência própria, não haverá cura no teu lar. Não haverá restituição, salvação, restauração, vida plena. Haverá confusão, briga, discórdia, porque tem pouco exalar de Cristo. Mas quanto mais eu permito, através da minha obediência, da minha submissão a Cristo, que Ele venha a ser Senhor na minha vida, mais o perfume dEle vai ser exalado. Mais paz eu terei, perdão, misericórdia, relacionamentos restaurados, restituição, restauração. Porque eu estou em Jesus, permanente nele. Amém? Eu vou terminar aqui com um ingrediente. O grande fixador do bom perfume de Cristo na minha vida, tem muitos, mas eu vou dizer somente uma aqui esta manhã. O que vai fixar o bom perfume de Cristo em você e em mim, chama-se arrependimento. Todo dia, todo dia, todo dia me arrepender dos maus, das minhas más palavras, das minhas más atitudes, da minha falta de amor, da minha rebeldia, da minha maldade, da minha impaciência, da minha insubmissão, do meu orgulho, falta de perdão. Então, cada dia, preciso me arrepender diante de Jesus, para que o bom perfume dEle seja fixado em mim, constantemente. Então, fixador do caráter do perfume de Cristo em mim, chama-se, o que vai ajudar é fixar, permanecer em Jesus. Está fixado, permanente nele. É me arrepender constantemente dos meus maus caminhos, dos meus erros, e pedir perdão todos os dias a Jesus. Isso não tem, isso é a melhor coisa, porque aí Cristo estará sempre. O perfume dEle fixado em você. Você está permanente nele e Ele em você. Amém? Que nós possamos entender essa palavra de hoje, para que o mundo veja a beleza de Cristo em nós. Que a beleza de Cristo seja vista em mim, toda a sua bondade e amor, seja visto na minha vida. E na tua vida também. É o que Deus deseja para você hoje, meu irmão. Ele precisa de pessoas que andem em lugares que precisam de você, dessa essência que está em você, do caráter dEle, para que o mundo veja. Você é a Bíblia de muitas pessoas, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas veem a tua vida. Então vamos ser o bom perfume de Cristo, que Cristo seja visto em nós, no nosso caráter. O caráter dEle, brilhando. Amém? É isso que Deus quer. É isso que nosso Pai deseja. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui e nós vamos agora ir para o intervalo, porque no próximo bloco nós vamos voltar orando com você. Orando no poder da palavra de Deus, pelas tuas causas. Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu convido você agora a orar comigo, nós vamos orar pela Jaqueline, pela sua filha Letícia, que se encontra doente, enferma, pela Nalu, pela sua filha Rayane, em todas as áreas da sua vida. A Socorrinha sofre de uma hemorragia, vamos orar com ela e por ela agora. Rita Rodrigues, pela sua mãe Maria, o seu filho Luiz, libertação, cura, salvação e portas de emprego. Vamos orar também com a Arlene, o Arlene de Guaraparema, Guararema, São Paulo. Ela precisa de um milagre na área financeira, precisa de um milagre na sua vida, do seu esposo Eudóxio. E também por um problema espiritual. Nós vamos orar por essa família. Amém? Orar também com a Leidiane, por toda a sua família, pelo seu esposo Raimundo, a Missisana, pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu filho, a Jamile, por uma causa judicial. Ela vai ter uma audiência agora no dia 3 de outubro e pede oração. Ela fala que nós estamos aqui muito bonita, obrigada. Amo muito o programa, ama também a minha pessoa e tenho orado por toda a família. Para a minha família, muito obrigada, Jamile, pelo seu carinho e pelas boas novas. E todos os dias, Deus ouve as tuas orações, com certeza. E Deus te abençoe, a gente vai estar orando pela tua causa, tá bom? Orando também pela Meire. Ela precisa também de ajuda em oração pelas suas filhas, por cura, por libertação, salvação. E também pela sua mãe, Cássia. Vamos orar por essa família. Orar também pela Missilene. Ela está com uma dificuldade, o seu ministério, pois sua esposa é de outra igreja. Vamos orar que o Senhor venha juntar essa situação e venha lhe dar vitória, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, em nome de Jesus. Esta causa da Missilene, da Socorrinha, Pai, que sofre de hemorragia. A Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras, ela recebe cura agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cura, Senhor. Por salvação, Senhor, na vida da Cássia, Senhor. A filha, Pai, as filhas da Meire e a sua mãe, Cássia, em nome de Jesus. Nós oramos agora também, Pai, pelo ministério da Missilene, pelo seu esposo, que é de um outro ministério. Pai, dê paz, unidade, união a esta família. Nós colocamos esta causa diante de Ti, Senhor. Colocamos a lei de Anne, Pai, e o seu esposo, Raimundo, diante do trono da Tua graça, para que Tu venha, Senhor, agir com poder e cura e transformação. Pai, esteja com a Jamile nesta causa, Senhor. Vai e peleja esta causa da Tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, oramos pela Maria, Senhor. Pelo seu filho Luiz, Senhor, libertação e cura. Nós oramos, Senhor, pela Rita, Senhor. Pela mãe dela, que é a Maria, e também pelo seu filho Luiz. Oramos pela Arlene hoje, Pai, esteja com ela, seu marido, Pai. A situação que eles estão passando. Pai, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos a Letícia. Pai, toca na vida desta jovem com cura agora, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Pela Rayane, Pai, venha tocar na vida dela, Senhor. E todos nesta hora que estão orando comigo, que tem causas, Pai, do trabalho. Que tem, Pai, problemas financeiros, portas fechadas. Venha abrir, Senhor, em nome de Jesus. Venha trazer cura para aqueles que estão enfermos nesta manhã, neste dia. Que estão orando a Ti, Pai. Venha transformar, venha libertar, venha curar. Venha trazer libertação em nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus, é que nós oramos. Pai, que o Teu bom perfume seja exalado da nossa vida. Que as Tuas características, que o Teu ser, que o Teu caráter, o Teu bom perfume, a Tua essência, venha sair de nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que a beleza de Cristo seja vista na Tua vida e na minha também. Fique na paz e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.